Bom, quero falar aqui sobre essa derrota no jogo de hoje do Cruzeiro com um gosto muito amargo, né? Até porque se o Cruzeiro tivesse um momento até melhor, eu diria, na temporada, dava para dizer que jogou muito, jogou como nunca, mas perdeu como sempre. Porque o perder está bem normal nessa temporada, até aqui para você ter uma ideia, o número de derrotas que o Cruzeiro tem foi o mesmo que o Cruzeiro teve na 14ª rodada da Série B do ano passado. E além disso, não é todos os jogos que jogaram bem, principalmente os que perderam nesse ano. Nesse jogo em específico contra o Náutico foi um pouco diferente, até porque o time claramente jogou muito bem, principalmente no primeiro tempo, não seria exagero nenhum. O Cruzeiro sair da primeira etapa ganhando de um ou até dois gols de diferença tranquilamente da equipe do Náutico, só que a bola simplesmente não quis entrar, né? Até fiz um post lá no Twitter falando justamente sobre isso, de que o Cruzeiro jogou muito bem, realmente em relação à criação, toque de bola, eu gostei demais. Só que, na hora de acertar, de definir, nunca, nada dava certo. Caia no pé do Matheus Vital, jogador que hoje fez uma boa partida, não acha o Matheus Vital ruim, só que assim, você não vai esperar que o Matheus Vital seja extremamente decisivo num jogo, um jogador que nos últimos quatro anos, cinco anos, sempre tem uma média de dois gols e duas assistências por temporada, né? Então você não vai querer que esse cara faça 15 gols na temporada. Aí vai lá, cai a bola no pé esquerdo do Gilberto, no William lateral direito pra chutar. No jogo de hoje, acho que eu nunca, nunca no jogo do Cruzeiro, assisti um jogo com tanta convicção de que a bola não ia entrar, justamente por conta disso, né? Era um cruzamento do Marlon pela esquerda pra bola no pé do William pra finalizar. Não tinha expectativa nenhuma da bola entrar, nenhuma, nenhuma. Convicção minha realmente era hoje que o Cruzeiro iria sair derrotado, tanto que eu não importei nem na hora que levou o gol, já fiquei tão... Era óbvio que isso ia acontecer, né? Até porque tava jogando bem, a bola sempre caindo no pé errado. É, o Wesley finalizando quase que de costas, errando o gol dentro da pequena área, umas coisas assim, inacreditáveis mesmo. E que o Cruzeiro iria, então, mais um jogo sem essa vitória, que vai dar uma dor de cabeça, assim, pro longo prazo, tá? Por quê? Digo em relação também ao Cruzeiro que vai ter o próximo compromisso contra o Corinthians, que de bom não vai ser nada, hein? Nossa, o Corinthians e o Cruzeiro, os dois perdendo pros times da Série C do futebol brasileiro, fora de casa. O Corinthians perdeu de 2x0 pro Remo, foi ainda pior. E o Cruzeiro com essa derrota de 1x0, jogando bem. O que eu destaco aqui nesse jogo do Pesolano, muito mais o toque de bola, né? Em comparação com os últimos duelos contra a equipe do Juventude e também contra o Red Bull Bragantino. Do Red Bull que nós tivemos mais acesso, claramente o Cruzeiro não tava com esse toque de bola, que eu gostei bastante, mas aí vai uma crítica, né? Eu gosto muito desse estilo de jogo, de sair tocando, do Cruzeiro sendo um time bastante criativo, que, natural, todo início de projeto vai ter essa falta de objetividade, um nível de assertividade alto que o Cruzeiro não teve nesse jogo. Normal. A questão é, aí você vai querer implementar esse estilo de jogo, que eu sou totalmente a favor, sou totalmente, os jogadores que jogaram hoje seriam muito próximos da minha escalação ideal, só que você vai fazer isso faltando um jogo pra começar a Série A do Brasileiro? Aí que é a grande questão, né? Por que você não faz isso no início do Campeonato Mineiro, quando você vai jogar ali contra o Cruz Alegre, contra o Atletic, contra o Tom Benz? Não. Aí você tem que fazer, trocar o treinador, colocar no jogo na Copa do Brasil, no próximo jogo contra o Corinthians, depois contra o Grêmio, depois jogo de volta da Copa do Brasil, América, enfim. Aí depois, você vai querer um resultado imediato, né? Aquela coisa. Quer um trabalho de longo prazo, com um estilo de jogo de imediato, e resultados também. Então, não dá pra ter as duas coisas. Eu, sinceramente, tô com muito receio desse primeiro jogo, que já mostra um pouco disso. É um time que eu espero que vá jogar bastante, igual no jogo de hoje, não foi mal, tá? Tenho vários destaques que eu quero falar daqui a pouco. Só que essa questão, vai lá, não vai fazer o gol. O que vai adiantar? Porque é um trabalho muito recente, muito novo, tem muito que ser testado, e vai aprender simplesmente no início do Campeonato Brasileiro. Aí que eu fico com o pé atrás, e que eu quero dar aqui algumas ressalvas. Cruzeiro que joga muito bem a primeira etapa, tá? Eu até deixei aqui anotado alguns lances. Eu ia falar mais do jogo em si, só que acho que precisava aqui dessa primeira introdução. Cruzeiro que teve, aos 14 minutos, uma chance boa com o Gilberto, onde, no caso, o Lucas Oliveira ajeita, né? No caso, no segundo tempo, pro Gilberto finalizar, que é esse lance que eu falo, que o Gilberto pega de esquerda, né? Porque, na minha opinião, esse lance foi o mais claro de gol do Cruzeiro. O zagueiro, o Paulo Miranda, tira em cima da linha, e depois o goleiro, o Alisson. É, o Alisson. Eu acabei esquecendo agora. Mas, enfim, o goleiro do Náutico acaba encaixando. E, numa outra jogada do Wesley, que erra um gol, assim, que, sinceramente, eu não sei o que ele quis fazer, porque acho que dava pra ele chegar inteiro na bola. Ele meio que vira de costas, finaliza com uma boa, assim, nem finaliza, né? Ele encosta, o goleiro do Náutico pega. Mas, assim, uma jogada pra ele pegar o dia inteiro, finalizar. O Wesley, eu gosto dele, acho que ele é um bom jogador, só que tá sendo muito queimado. Tá muito queimado. Primeiro, por causa do valor que o Cruzeiro pagou nele, 16 milhões de reais. A torcida tá pegando muito no pé do Wesley em relação a isso, que eu não concordo, mas não tem rendido, nossa, nada. O Bilu, que chegou de graça, tá jogando muito mais do que o Wesley. Não é à toa que ele foi substituído na segunda etapa pra entrada do Bilu. O Náutico caiu um pouco nesse esquema do Cruzeiro, porque o que eu gostei do técnico Pepa, o jeito que ele gosta de sair jogando. O Cruzeiro sai jogando toda hora. Rafael Cabral, mesmo não sendo habilidoso com os pés, toda hora saindo jogando, tocando, e eu gostei disso. Acho que o Cruzeiro, no início do trabalho do Pesolano, começa fazendo isso, mas abre um pouco a mão quando começa a Série B do Campeonato Brasileiro. Não sei se o objetivo era ser, igual eu falei aqui no início do vídeo, o problema que era se é muito toque de bola e pouco objetivo, ou se foi realmente por limitação técnica. Mas, o Náutico jogando um jogo muito mais de pressão alta, o Cruzeiro conseguiu muitas das vezes tocar ali, ó, um, dois, três, quatro passos e já estava na cara do gol do Náutico. O Cruzeiro criou muitas chances, tá? Principalmente no primeiro tempo. dava para ter saído tranquilamente com resultado positivo na primeira etapa de um ou até dois gols, tá? De vantagem. Para o segundo tempo também, no geral, não foi uma partida ruim. Eu só diria que o Náutico voltou para o jogo, né? Natural, porque o Náutico na primeira etapa não deu uma finalização com o Pneigo. O Cruzeiro teve mais do que 64% de posse de bola no primeiro tempo. Então, uma dominância total. E no segundo tempo deu um pouco mais de paridade. Mesmo assim, o Cruzeiro teve algumas boas chances, igual essa do Gilberto com a ajeitada do Lucas Oliveira. Alguns bons passes do Matheus Vital que eu gostei da atuação do Vital hoje. Não achei ele ruim. Só tem algumas críticas no passe para o lado esquerdo. Por exemplo, ele está extremamente previsível para o lateral esquerdo seja o Marlon ali, para aquele setor passar correndo e tocar. O Matheus Vital errou dois passes muito besta em relação a isso. Estava assim, indo para o meio e claramente ele ia tocar na esquerda ou, por exemplo, já estava no lado esquerdo e dar um passe para o companheiro que já está com dois jogadores na marcação. Acho que tem que melhorar um pouco a isso. Mas gostei da movimentação do Matheus Vital. Vários lances que ele fica e costa a marcação e acaba girando em cima da defesa. Acho que foi uma partida boa dele, tá? Apesar dessa crítica de que finalização do Matheus Vital não é bom. Não é bom. Não vai esperar que ele vai fazer 15 gols no ano porque não é essa a praia do Matheus Vital mas para a criação o Cruzeiro foi bem. Um destaque assim também que teve uma finalização do Cruzeiro que foi quase uma finalização do Vital que mostra bem essa saída de jogo que eu estou gostando do Pepa, né? Que foi um lance que o Marlon estava até complicado para ele tirar. A bola vem pingando. ele chuta para o outro lado lá para a esquerda a bola cai no pé do Richard que dá um belo passe. O Marlon chuta a bola cai no pé do Lucas Oliveira toca para o Richard e o Richard de primeira para, no caso o cruzamento para o Matheus Vital que acaba um lance de triangulação muito rápido, né? Marlon, Lucas Oliveira Richard na ponta e para o cruzamento para dentro da área que quase sai uma finalização do Matheus Vital. Entrou o Machado no lugar do Richard que até tinha expectativa dele começar jogando que não foi o que aconteceu. Senti falta do Alisson que mais um jogo não entrou sinceramente difícil entender porque que o Alisson não tem jogado muito, muito difícil mesmo. Depois o Rafael Cabral fez umas boas defesas, tá? Aí o colega do Cruzeiro fez duas defesas um aos 28 e outro aos 32 que no caso primeiro uma defesaça ali porque o Cruzeiro acaba vacilando mas foi uma ótima triangulação do Náutico que sai jogando ali bola cai no pé do Júlio que bate uma ótima defesa do Cabral e depois uma boa defesa também uma saída de jogo terrível do Marlon eu acho que um passo assim de 5 metros ele errou deu a bola no pé do adversário tava 3 contra 2 boa defesa do Cabral mas logo em sequência o Cruzeiro ali volta a fazer o que eu tinha falado aos 29 minutos cruzamento da esquerda do Bruno Rodrigues pra dentro da área quem que aparece pra finalizar dentro da pequena área o William de direita aí não tem um jogador de ponta o Wesley não tava lá o Gilberto não tava lá enfim era o lateral direito pra chutar e aí é igual eu falei pra vocês a percepção que eu tinha é que o Cruzeiro não iria fazer um gol hoje de forma alguma porque só cair a bola as grandes chances no pé errado do jogador e enfim depois ainda teve algumas mudanças depois disso e o Cruzeiro acaba levando o gol assim aos 42 minutos que já vinha fazendo uma pressão o time do Náutico cruzamento e erro claramente da marcação porque mostra que a zaga do Cruzeiro eu gostei da zaga hoje pra sair jogando o Marlon o Castan e o Lucas Oliveira foram bons nessa questão de sair jogando mas de defesa que é o que importa não foi nada bem esse lance do gol que eu vou até relativizar aqui vocês já viram o gol então não preciso ficar falando que foi a jogada mas não gostei claramente marcação ali muita distância não diria que o Marlon o Castan deveria ter tirado essa bola o Oliveira deveria estar mais mais em cima na marcação já começa lá na lateral esquerda porque o Marlon não estava ali em cima já começa por ali cruzamento mas a zaga não consegue chegar antes disso aos 36 teve um lance que na minha opinião foi até pênalti do Lucas Oliveira que tem um cruzamento da esquerda para a direita bola passa ali do William e o Oliveira chega junto no atacante do Náutico o atacante do Náutico finaliza só que o Lucas Oliveira pega ele por baixo não sei porque que não revisou para pênalti ou ninguém falou disso mas eu achei um pênalti claro viu porque mostra que o Lucas Oliveira estava distante da marcação e acaba que o jogador do Náutico vem o Oliveira pisa e o jogador cai e finaliza passando muito perto do gol só que não deu nada mas que mostra assim a zaga do Cruzeiro nada confiável aí você me pergunta tá mas quem que é o errado nessa história é o Lucas Oliveira é o Castan na minha opinião é os dois eu acho que o Cruzeiro nenhum dos zagueiros hoje passa a confiança que deveria ter para começar a Série A eu sinceramente se pudesse voltar e ter o Eduardo Brock e o Oliveira e o Zé Ivaldo preferiria muito mais o Oliveira esse ano simplesmente caiu muito de rendimento não tá fazendo assim uma partida uma temporada nada perto do que ele fez no ano passado muito ruim eu vi muita gente falando também disso situação muito ruim do Lucas Oliveira e que não sei o que o Cruzeiro vai fazer não se você quer economizar 7 milhões de reais para trazer um zagueiro não tô nem falando em comprar se você chegar num zagueiro a Rodrigo Moledo o Cruzeiro quer pagar 250 mil ele quer ganhar 400 meu Deus essa diferença de sei lá vamos supor 5 milhões no ano vai fazer tanta falta sempre o Cruzeiro que se não tiver um zagueiro de confiança vai ficar até agosto pode custar um rebaixamento tem o que custa de caixa por temporada 250 milhões para o clube sinceramente não sei que o Cruzeiro quer fazer tem mais 7 dias até fechar a janela eu já disse aqui no canal hoje cedo que deve se enxergar um zagueiro para o Cruzeiro antes do encerramento só que sinceramente não sei se só um zagueiro resolver esses problemas do Cruzeiro não porque é o lado esquerdo que não se ajuda eu acho que o Marlon partida muito razoável dele prefiro muito mais o Kaique questão de marcação também ofensividade também o Castan é o único que nós temos para zagueiro do lado esquerdo não tem nem o que falar é essa que é a situação do Cruzeiro hoje e na zaga para o lado direito acho que se chegasse o Tinga poderia ser uma alternativa nesse setor tem que buscar um reforço acho que o Cruzeiro se não for atrás sinceramente não tenho boas confianças não é igual falei os primeiros jogos da Série A já não vai ser nada brincadeira e nesse meio de período ainda vai ter esse jogo contra o Náutico se hoje já tivesse saído com resultado positivo 1x0 pensa a tranquilidade que seria se jogar a volta lá no dia 25 de Abril no Mineirão na Independência que seja com resultado positivo podendo jogar por empate ou um empate e você fazer um gol se já se classifica muito melhor do que a situação que estamos hoje que no mínimo com dois gols de diferença para passar direto o empate e ir para os pênaltis então enfim quero que você deixe aqui embaixo o que você acha dessa partida próximo jogo do Cruzeiro então contra o Corinthians domingo fora de casa nossa senhora o Cruzeiro então vai começar com tudo essa temporada que não diria nem que é começar o brasileiro é começar a temporada porque quer trocar de treinador faltando sei lá até um mês para começar a Série A claramente não planejamento nada do que eu esperava do Cruzeiro sendo uma saf sendo um clube empresa que se diz todo organizado e na minha opinião uma bagunça não gostei de nada em relação a reforços teve alguns anos que eu acho que sim é muito melhor do que eu esperava quem acompanha aqui os vídeos eu já falei sobre isso mas em relação à criatividade o Cruzeiro buscar alguns jogadores com um pouco do dinheiro que tinha para a caixa nesse ano não é nem porque está dando certo é realmente uma falta de criatividade no mercado você pegar qualquer pessoa ali que acompanha o futebol com frequência falaria ah esse jogador seria uma boa opção para o Cruzeiro parece que é isso que é o scout do Cruzeiro que o Cruzeiro faz sabe ah aquele jogador ali ah verdade vamos lá procurar ele não tem nada assim de um atleta que vem se destacando em outros campeonatos um jogador jovem chegando para compor o elenco não nada disso é veterano ah já conheço já passou por aqui sinceramente não é nada que eu esperava nada em relação a reforços nada em relação a planejamento de troca de treinador um pesolano saindo faltando um mês para começar a Série A e depois indo anunciar no Valado ali nossa são umas coisas assim que acho que hoje eu estava meio que raciocinando tudo isso eu não falo muito aqui no vídeo quando eu estou muito bravo nada disso eu trago o vídeo aqui muito natural para mim é uma coisa que eu gosto muito de fazer o vídeo aqui no decorrer da semana mas quando tem pós-jogo eu gosto de ser o mais sincero possível até porque eu não tenho relação nenhuma com o Cruzeiro não tenho interesse de trabalhar no clube então acho que essa relação aqui é um pouco mais honesta e é o que o torcedor está pensando acho que quem é torcedor do Cruzeiro não vai discordar de quase nada do que eu disse aqui no vídeo quem quer saber o que você espera então de prevenção para a Raposa começando o Campeonato Brasileiro que vai ser contra o Corinthians no próximo domingo 4 horas da tarde peço para você deixar seu like aqui embaixo também se inscrever no canal até esquecer de falar amanhã como eu postei esse vídeo aqui um pouco mais tarde deve sair por volta de 9h40 amanhã eu devo postar só dois vídeos aqui para vocês e na parte mais da manhã mesmo um primeiro por volta de 10h e o segundo por volta de meio dia e meio tá na tarde não tendo esse terceiro vídeo mas só para vocês saberem então pode voltar aqui no canal que tem esses dois vídeos para vocês e é isso aí valeu então galera seguir lá no Instagram vou deixar aqui Cruzeiro News 21 onde eu postei um pouco mais essas outras análises acho que não vai ter edição nesse vídeo então vai lá no Instagram que eu postei um pouco do que eu achei dessa partida por escrito também para vocês entenderem o complemento aqui do vídeo valeu valeu